O Ministério da Saúde informou ainda que a decisão de isolamento depende de cada gestor estadual, mas que a população deve fazer a sua parte. A decisão é sempre do gestor local. O momento de se realizar isto, não adianta fazer isso no pico da curva, porque muitas vezes você vai ver uma queda que possivelmente não vai ser pelo lockdown, porque o crescimento dessa doença é exponencial. O momento é de pensar em distanciamento social, lavar as mãos com frequência, cobrir o rosto ao tossir e espirrar, usar as máscaras, como nós mencionamos anteriormente, se estiver doente, ficar em casa, ou seja, as medidas de higiene, de etiqueta social e as medidas de distanciamento social são as únicas e mais eficientes armas que nós dispomos no momento.